Boa tarde meninas, meninos e outros Tudo bem com vocês? Comigo tudo beleza Estamos saindo para testar a motoca Estão ouvindo aí um ronquinho diferente Está mais baixo do que antes Antes eu tinha um 4212 Agora estamos com 421 Aí você vai falar Pô do vale Mas aí ficou mais baixo Ficou Enjoei daquele barulho Aí preferi trocar E estamos com qual agora? Um escapamento com um ronco um pouco mais grave Estava com vontade de colocar ele Consegui comprar Num preço Muito bom Estamos com um Yoshimura R77 Ele está sem a flauta Então o ronco ainda está Um pouquinho mais alto Tá aí a criança Acabei de instalar Agora eu vou falar A moto está mais solta Será? O que mais que colocamos na motoca? Só escapamento? Por enquanto Sim Mas ó Gostei muito do som aí da moto Eu via Fazer um vídeo Da instalação dele Mas galera Sozinho Pra colocar o escapamento Dá trabalho E aí ficar filmando Não rolou Então Fiz um vídeozinho Só dele Instalado Fiz um vídeozinho curto também Com o celular Não foi nem com a GoPro Só pra vocês Poderem Ver E ouvir O ronco do escapamento Tá aí no canal também Vou colocar Dá uma procurada aí E é isso Certinha nada E tomou multa Passou no vermelho Passou no vermelho Vai chegar na casa dele Vai chegar na casa dele lá Deu ruim pro parceiro Ronquinho gostoso Galera Tá mais baixo do que o outro Mas Bem legal Outra coisa Pelos comentários do que o outro É Não é Não é Não é Não tirei pra vender não Mas A princípio ele vai ficar guardado aqui em casa E de vez em quando Se tiver vontade Se tiver vontade de ter um ronquinho diferente na moto Eu instalo ele de novo Então é isso Valeu Obrigado aí Espero que Tenham gostado do novo escapamento Ameito